Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. O que você tá falando, Ibi? Ela tá aprendendo a conversar, gente, mas aí ela fala essa língua dela, entendeu? Fala. Fala. Não me morde. Olha só. Gente, se eu marcar ela me morde. Esse filtro está horrível simplesmente, mas vai assim mesmo. Buzina, pequena, buzina. Cadê a buzina? Bibi. Cadê a buzina? Cadê a buzina? Cadê? Isso! Vê se eu aguento, gente. Vê se eu aguento. Ei, quem cedo, seu mamãe? Do final de semana, gente, que coisa mais linda que a Danúbia deu. Tô simplesmente apaixonada. Obrigada, Danúbia. Deu mais algumas coisinhas aqui pras meninas, ó. Os mimos. Muito obrigada de coração, viu? E o André Rezende também. Que carinho pela nossa família, viu? Muito obrigada, meu anjo. Então, tô pra fazer isso também. São duas coisas de uma vez, né? Marcantes na maternidade. A amamentação, que tá acabando. Que eu sinto que tá aí nos últimos dias. E a cama compartilhada com a Liz. Praticamente a vida toda dela, ela dormiu comigo. Mas eu sinto que também tá na hora de começar a colocar ela no quartinho dela, enfim. Então, são duas coisas que a gente vai ter que... Que eu vou ter que me preparar psicologicamente. Porque tem um lado ruim. Tem um lado ruim na cama compartilhada. Mas tem os lados maravilhosos mesmo. Desse vínculo de ficar grudadinha e tudo mais. De aproveitar, sabe? Mas também sinto que tá chegando a hora. E eu acho que ela vai curtir muito ficar no quartinho dela também, entendeu? Vamos lá, mamãe. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera!